Música Olha, foram buscar caju Que legal, eu nunca vi caju assim Você vai comer? É docinho? Deixa eu ver, deixa eu ver Aí ele dá pé, aí ele dá pé Aí, Danilo já bebeu água Tileu, segura ele Tá igual fantasma Não vai no foguê não, Tileu, segura ele Tileu Tileu